Em Lorena, no interior de São Paulo, os fiéis participam da novena preparatória para celebrar a festa de Nossa Senhora da Piedade. Vamos até lá porque Alain Toledo está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Alain. Boa noite, Mauricéia. Este ano o tema da novena é Com Maria, Viver o Ano da Oração. Como vocês podem ver, acontece neste momento a processão de entrada para o oitavo dia da novena em honra e glória à Padroeira Nossa Senhora da Piedade. E ao meu lado, Padre Luiz Gustavo, que é o parco desta igreja. Padre, sua bênção. São nove dias de muita entrega, de muitas bênçãos vindas de Nossa Senhora, não é mesmo? Nós temos a alegria de celebrar como comunidade este tempo de fortalecimento da nossa fé, da nossa devoção. Tempo forte onde estamos vivendo, como pede o Papa Francisco, o Ano da Oração. Aprendemos de Maria, modelo dos orantes, como nos dirigir a seu Filho Jesus. Padre, no dia da Padroeira, no dia 15, tem uma programação toda especial também para quem vem aqui à Catedral, não é mesmo? Para todos os lorenenses, para todos os diocesanos de Lorena, também os visitantes e amigos, nós teremos um dia todo especial. Nós teremos a primeira missa, às 6h15, seguida da missa das 8h. E temos também a missa solene com o nosso bispo, que inclusive será transmitido pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a missa das 10h da manhã. No período da tarde, a tradicional procissão, às 17h. E por fim, a missa, onde nós louvamos e agradecemos a Deus por mais um ano de bênção, por uma linda novena que nós estamos celebrando. Padre, muito obrigado, que Deus o abençoe. E olha só, agora vocês vão conhecer uma história de devoção à Nossa Senhora da Piedade. É uma história entre um neto e uma avó, que pediram a intercessão de Nossa Senhora por uma cura e foram atendidos. Nos passos da fé, Tânia dedicou a vida a honrar Nossa Senhora da Piedade. E por intercessão dela, alcançou o milagre da cura para seu neto. Diagnosticado com leucemia aos 9 anos, Davi enfrentou uma longa jornada de tratamento, que durou 2 anos e 6 meses. A primeira coisa que eu fiz foi falar com a Nossa Senhora da Piedade. Ela que sempre, tudo que eu peço a ela, eu consigo. Tudo, tudo. E eu falei com ela nesse dia, mãezinha querida, eu entrego o meu filho. Como a senhora está com o seu filho no colo, eu entrego o meu neto. Unir suas dores às dores de Cristo. Hoje, aos 15 anos, o jovem expressa sua gratidão servindo a Deus como acólito. E tem na avó o maior exemplo de que confiar nos desígnios do Senhor é o caminho. Sempre minha mãe falava assim pra mim, pegava a minha mão, rezava junto comigo. A gente rezava o tempo todo, Nossa Senhora, a Piedade. Sempre nos ajudou muito, sabe? Nossa, na minha vida, sinceramente, eu sou muito grato por tudo isso que Jesus e Maria fez por mim. Eu quero compensar o máximo possível que eu posso pra Jesus e Maria. O máximo. Neto e avó andam juntos. O que antes era escuro e incerto, hoje ganha o brilho de Maria e a certeza do cuidado de mãe. Minha avó, né, chamou um monte de amigas dela, né, como minha mãe também, meu pai. Falou de um monte de pessoas até fora da cidade também pra rezar por mim. Eu fico muito grato por ela. Eu quero dizer só que eu fico muito grato que eu amo você, que eu amo minha mãe, meu pai. E que eu queria fazer o máximo de tudo pra mostrar amor e afeto por elas. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto